era estamos aqui com esse que o de reno que o de meu amigo rafa e o motorzinho agora vai tomar o primeiro banho tirar aqui a poeira folha não está muito sujo mas deixar daquele estado que a gente já conhece deixar um estado de zero aí tá com as uma pequenas manchinha no para-choque de bicho de bicho na estrada mesmo que tinha nós vamos tirar isso aqui vamos dar um grau que nas caixas de ar aqui ó mas tirar algumas manchas né me manchado aqui com graça também deixar zero e fazer um polimento em algumas partes aí o rafael tá se escondendo ali porque não quer aparecer no vídeo né rafael sacanagem esse aqui é o dono do carrinho bacana beleza então acompanha aí bom galera terminamos aqui o nosso kit é bonitinho esse carrinho achei bonitinho caixa de rodas zerada pretinha tá um pouco escuro aí mano rafa chegou com a luz e o pai zerada caixinha de roda aqui já tá meio de noite o empim as manchas aqui lembra saiu todas as manchas fizemos tiramos algumas manchas com polimento no carro uns batidinho e acabamos de de assinar aqui e inserir novinho e o melhor de tudo é um motor e aí rafa o rapazão espelhando e o motorzão motorzão de 3 cilindros né Rafa 3 cilindros zerado aí galera fazendo uma pequena observação aqui galera esse carro não é correia dentada é corrente de comando e segundo o que eu pesquisei aqui não tem previsão de troca e mais ou menos de outros carros que eu já vi quando a troca é em torno de mais ou menos 300 mil quilômetros fazendo as devidas manutenções de troca de óleo certinha já que ela é lubrificada com o óleo do motor e outra observação interessante nesse motor que a vareta de óleo ela é acoplada na tampa do reservatório do óleo onde você abre e você coloca o óleo do carro lá na tampa do cabeçote famoso baixo nervoso é não, mas esse motorzinho era legal cara esse carrinho é legal cara muito legal ele é funcional cadê o cachorro? quanto que faz com o lead gasolina? 20 20 km com lead gasolina então é excelente pra quem né faz Uber aí e quer um carro confortável pra curtir olha aqueles 3 primeiros olha o capô nossa esse capô tá brilhando hein cara meu Deus o carro branco é bonito demais quando fica polido aqueles 3 primeiros mil quilômetros de amaciado o carro faz a média de 16 17 pois é depois se a preta dirigir o carro acabou vai embora né pronto filézinho 23 mil quilômetros rodado zerado né Rafa isso aí galera então vai ficando por aqui depois Rafa eu vou eu vou pegar um kit ele é que ano que ele é? 2018 né 19 barra 20 aí 19 barra 20 vou pegar a lista de peças desse carrinho galera pra poder botar a listinha aí comparando com o Celtos outros carros que a gente já fez aí só pra vocês terem uma noção beleza? preço de partilha de freio revisão básica né do carrinho então tá aí carrinho zerado motor limpo Rafael dando joinha então vai lá faz o jabá faz o jabá compartilha ativa o sininho e dá like aê isso aí galera até o próximo vídeo um abraço e aí Legenda por Sônia Ruberti